A gente quando começou a escrever as palavras que vinha, as primeiras mensagens, até eu fiquei impressionado porque nunca tinha escrito, mas em 94 que eu comecei, no finalzinho, depois de 95, 96, já falava que eu devia contar as horas quando estava para ir para Roma. Então teve gente que, lá em Joinville, que ainda debochou um pouquinho, hoje é uma pessoa que segue junto. Pois ele não tem nem dinheiro para comprar comida, como é que ele já está falando isso? Não está certo. Não tem nem dinheiro para comprar comida falando de ir para Roma. Aí diz uma mulher hoje, né, e deixou de estar junto com a gente, e ela disse, pois ele vai sim. Mas como? Porque eu estou dando a passagem para ele. Aí você vê que até hoje a Nossa Senhora não esquece da gente, que ela fala aqui de umas mensagens tão lindas. Essa é a mais pura enciclopédia dos últimos tempos. Hoje, 16 de outubro de 2015. Olha só que coisa linda, já é o começo. Sempre foi dito, bendito que vem em nome do Senhor. E é isto que irá acontecer a qualquer momento. Quer dizer que a vinda de Jesus está próxima, né? Da boca de Deus se ouvirá. Vinde bendito de meu Pai. Sim, porque eu estava com fome, me deram de comer. Foi na época que nós não tinha, como diz a mulher, não tinha nem dinheiro para comer, nós não tinha. Estava com frio e me deram, me cobriram, aliás. Estava preso, vieram me visitar. E também, enfermo, vieram me socorrer. Viu, meu filhinho Pedro II, de tudo já fizeste um pouco. Nunca ligaste para a burocracia inventada pelos homens. Só tu, nesses últimos tempos, que vens fazendo a vontade de meu santo filho Jesus e de mim também, e José. Nós três sempre estamos a teu lado, para cuidar também de tua família. Vocês juntos representam como fomos e como somos, até o momento da segunda vinda de Jesus. Essa é a mais pura e cicoplédia dos últimos tempos. Eu sou a senhora do rosário, aquela que quando me viste em Medigória, com meu filhinho Jesus. Uma cena de que bem poucos puderam ver. Só tu, meu filhinho Pedro II, te pegaste eu no colo. Porque sempre tive vontade também, de um dia estar no colo de uma pessoa escolhida por Jesus. E neste dia, eu, Maria, fiquei tão contente, por ver um pequeno varão, tão fiel a meu santo filho Jesus. É por isso que estás sendo o maior escritor do fim dos tempos, como agora te chamas Pedro II, nome este que João Paulo II te deu. Naquele momento, foi ele mesmo que te consagrou, com a permissão do nosso bom Deus. Outro maior, neste sentido, não teve, para escrever tudo isto, como vens escrevendo. É tão bom estar sempre ao teu lado, para ouvir de tua boca, tamanha fé. Abraão, foi ele que acreditou ouvindo a voz de Deus. E tu foste também. Só ouviste a voz dele e acreditaste. Quando Deus quer, sempre faz assim. Teve o primeiro que ouviu a sua voz. E tu, por ser o último, ouviste também. E chamando, vento, vento, vem aqui. E tu acreditaste. Por seres o último, o porta-voz dele e de mim também. Senhora do Rosário e Pedro II. Até a assinatura... Até a assinatura da Nossa Senhora, né? Quando eu perguntei Imaculada Conceição, eu não sabia que aqui no meio já ela tinha falado, né? Eu sou a Senhora do Rosário. Nem passou por minha cabeça. E no fim, a assinatura, ela disse... Eu sou a Senhora do Rosário. Então, para quem reza o terço... Eu rezo o terço, não rezo o Rosário, que é três, mais sei lá. Mas eu rezo o terço. Mas eu rezo com muita devoção, pensando em tudo que eu devo fazer. Fazer pelo vocês, fazer pelos filhos, pedir perdão por aqueles que me ofendem, pedir perdão para tudo. Para que ninguém receba o castigo que está para vir. Mas, o fim dos tempos é assim. Nem todos que baterão no peito serão salvos. Então, a gente faz tudo que possa. Mas, não é possível fazer coisa que já está escrita. Todos serão chamados, poucos escolhidos. E bendito de vocês, né? Como diz ali, que vem em nome do Senhor. Porque vocês não ligaram o que passou. Vocês se revestiram de uma alma pura para estar neste momento, na hora, a qualquer momento que vai acontecer. Agora, para quem está me ouvindo e vendo através da internet, o milagre continua, gente. Está na frente da gente o grande milagre. Como agora, nessas enxurradas de chuva, a casa da gente está com aquele cheiro de mofo, né? E quase não aparece mais sol, só ontem um pouquinho. Então, as paredes começam a ficar tudo molhada, úmida. E quantos anos já faz isso? Que ali na face de Jesus estava na parede. Quantos anos já faz? Justamente, a do lado caiu. Mas a face de Jesus não caiu. E ela estava descolada. Estava solta da parede. Você vê... Até isso Deus mostra. E quem que estava cuidando? Os anjos. Para que a face dele não fosse cair no chão e quebrar. Então, a gente queria fazer alguma coisa, queria arrumar, mas o dinheirinho sempre é fraco, né? Agora não, graças a Deus, nessa dia santa aí, a gente ganhou um dinheirinho. Então, veio as pedras, chuva de pedra e arrebentou com o todo, furou tudo. Depois, a chuva começou a cair dentro da igreja. A face de Jesus estava livre. Então, para você ver que o Sabino, muitos viram. Ela estava na parede, mas com a brechazinha já descolada. Só faltava cair. E conseguiram tirar ela sem cair no chão. Então, Deus está mostrando que o seu poder, a sua misericórdia é tão grande, o que é dele não pode destruir. Talvez a vontade do inimigo que destruísse aquilo ali, que aquilo ali é uma prova. Não tem outra... Eu não vejo outra prova no mundo que seja igual a face de Cristo ali. Porque foi pintada pelos anjos, não foi pelo homem. Então, a gente está notando, Como aqui a Nossa Senhora está dizendo, O último porta-voz sou eu. Estou falando a verdade e estou dizendo. E ela está confirmando Que a qualquer momento pode acontecer Com a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da Santíssima Trindade, Vocês aqui e lá fora, Com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.